É difícil se falar quem é favorito num jogo desse, né? São duas camisas pesadas, dois times numa crescente muito grande, né? O Flamengo vinha bem crescendo depois que o Dorival. O Corinthians tá crescendo muito, né? Os jogadores estão com confiança. A volta do Renato ajudou muito os outros jogadores, né? O Yuri começou a fazer gol, então é difícil você dizer que o Flamengo é favorito ou que o Corinthians é favorito, né? É um belo jogo. Eu acho que vai ser decidido nos detalhes, né? Eu acho que esse tipo de jogos, assim, é muito difícil você ter um favorito, né? Eu acho que se a gente for comparar na época que jogaram a Libertadores, o Flamengo leva um pouco de vantagem, né? Tanto que levou que passou, mas hoje o Corinthians tá vivendo um bom momento, né? Os jogadores estão confiantes. Jogando em casa, o Corinthians é muito difícil ser batido. É um jogo difícil, um jogo gostoso pra quem que vai ver, né? Pra gente que tá aqui de fora, os empresários, o repórter, todo mundo é muito gostoso, mas quem tá lá dentro é um jogo que decide no detalhe, né? Então é difícil você dizer assim que o Corinthians ou o Flamengo é favorito, como todo mundo tá dizendo, que o Flamengo leva uma vantagem, uma mínima vantagem, né? Eu não vejo assim, eu vejo diferente, vejo que o Corinthians é muito forte dentro de casa e tá numa crescente, então vai ser um belo jogo.